Senhoras e senhores senadores, gostaria de anunciar que protocolei uma proposta de emenda à Constituição que altera o parágrafo único do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil para assegurar a categoria dos trabalhadores domésticos todos os direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. Recentemente, a fazer 15 dias, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção sobre os Trabalhadores Domésticos, a qual estende para tais trabalhadores os mesmos direitos estabelecidos aos demais. Importante destacar que o Brasil já se posicionou sobre o tema, votando favorável à Convenção. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa Aplicada, no Brasil, o trabalho doméstico é exercido majoritariamente por mulheres, 93% do total, sendo que desse universo, 61,6% são mulheres negras. De outra monta, conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, o trabalho doméstico representa 18,2% do total da ocupação feminina no Brasil, o que corresponde, em termos numéricos, a mais de 6 milhões de pessoas. Quase 20% das brasileiras que trabalham são trabalhadoras domésticas. Aproximadamente 6 milhões, volto a repetir, tem essa sua ocupação. Mas, por incrível que pareça, apesar de sua importância, elas ainda não têm acesso aos direitos que os demais trabalhadores conquistaram há décadas. Não dá mais para aceitar essa discriminação injustificável. Além de fazer justiça,